Bracelete hein velho, aperta hein Você vai fazer o bracelete é? Eu vou Eu vou segurar, vou segurar Eu já dou pra fazer mas vou segurar E segurar porque assim como teve a evolução do jogo né De forçar a galera a pegar segundo skill E o jogo ele já tá bem no limite onde os Mega tá criando uma distância muito alta Eu acho que daqui a pouco vai vir alguma barreira que o jogo vai empurrar alguma coisa pra gente subir sabe Que aí não pode ficar nessa distância muito grande não, já tá ficando uma distância muito grande cara Não pode Não pode, não pode, não pode Cara não pode porque desestimula pô Os caras são inteligentes do lado de lá né Desestimula Velho, ninguém pode ficar só apanhando Nicolas Não existe, a pessoa quita do jogo, só para, tá ligado? Tudo bem, tem alguns que é só da masoquista mesmo Mas de maneira geral, se o cara só apanha O cara só não consegue criar o conteúdo sempre apanhando o tempo todo Não consegue evoluir, ele para E hoje tipo o limite, o cap hoje sendo bem honesto É T2 azul cara, esse é o cap É o cap, para a maioria dos player 95% dos player dos jogadores Nightclaw, tá ligado? O cap é T2 azul, o máximo Desde o fit to player, que é onde vai alcançar, tá ligado? Aí o porte médio, entendeu? Se seu mega, se seu baleia, vai alcançar 95% talvez até mais É o T2 azul, né? Isso aí é o que dá para alcançar E segundo o técnico de Mino falaram ontem, né? Eles lançaram agora a masmorra, que é muito boa A 8 e a 9, que dá muito item Muito item mesmo Não tá ruim, tá muito bufada, né? Mas para você fazer ela, você tem que passar esse cap Ih cara, ninguém passa o cap, não tem como passar Não tem item roxo para rapaziada, tá ligado? Então eu acredito, né? Igual como eu falei com você E você falou, ah, mas você pode demorar Falei que não tava demorando Que foi o lance da empresa Empurrar a segunda classe para todo mundo E subir o cap Demorou dois meses Não, mas não é muito tempo, Nicolas E que ela demora mais dois meses Não é muito tempo, o jogo passa rápido Você acha que daqui a dois meses é lançar o cap E a gente começar a ter o épico T1 É como eu falei, cara, não é muito tempo Né? O TL não vai nem sair ainda, entendeu? Eu não acredito que elas Eles vão facilitar e vão lançar T2 roxo, não acho Mas eu acho que eles vão lançar a cap de T1 roxo, tá ligado? Eu acho que vai começar a facilitar de alguma forma Entendeu? Eu acho que vai Entendeu? Vai É a minha opinião, entendeu? O roxo muda Ele quer fazer o roxo Hoje tem mais morra global, hein? Baguncinha, tô ligado Mas o roxo global é muito bom Falta... Ele vai fazer o bracelete Ele quer fazer o bracelete épico Eu não... Pra mim não enche meus olhos o bracelete, né? Se eu fosse tentar fazer eu faria a Dragona Não enche meus olhos o bracelete, não Mas a... Punicula não é errado, não, tá ligado? Realmente, ter mais força ali no PVE e tal É uma coisa boa, entendeu? É, o Dragona não me ajudaria em nada Eu tava farmando no 64 Lá, advogado Eu farm a primeira hora No 64 e a segunda hora Eu farm no 61 Porque no 64 Não é porque eu coloco a esquema da Amazônia Global A primeira uma hora, né? Eu fico furo nela, né? Fico olhando, aí eu tava farmando no 64 Na primeira hora E... Aí vem o BOIS Aí a gente vai lá fazer o BOIS e tal E aí na segunda hora eu deixo ficar Eu deixo farmando no 61 Porque a Guild não precisa mais da ajuda, né? Porque a Guild ela precisa da ajuda ali na primeira hora ali pra fazer o BOIS Aí eu fico a primeira hora toda ali fazendo o BOIS Aí na segunda hora eu... Eu não fico não, cara Porque é domingo Realmente, tá ligado? Não... É o pior... É o péssimo dia a empresa colocou domingo pra fazer isso, sabe? E eu só faço mesmo que é um evento único, né? É um evento que a gente tem poder, né? Faz diferença Aí eu fico ali Eu perco a minha primeira hora toda nesse evento Eu não gostaria de perder, mas eu perco, né? Faço ali a primeira hora e vou pro BOIS Aí acabou o BOIS Mas eu boto minha 1 e deixa ficar, né? Não fico não Galerinha Trazendo aqui pra vocês Webshop do Night Cross Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho de progressão também Você que não conhece essa loja Ela tem os melhores pacotes custo-benefício E agora você pode comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece Tchau Tchau